Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e a Visa e a Mastercard tomaram uma surra linda do Bitcoin através da Lite Network. Então vamos comentar a respeito desse assunto e eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo também, assim você me ajuda bastante. De verdade, aperta esse like, aperta sem medo de ser feliz, você não pode ter medo de ser feliz, jovem. Tendo dito isso, então vejam só, dados recentes da Glassnode mostram que a Lite Network do Bitcoin é significativamente mais barata para usar do que redes de pagamento tradicionais. A taxa média de taxa ou custo para enviar através da Lite Network é de 0,0029%, mil vezes mais barata do que os processadores de pagamento Visa e Mastercard. Jamie Sheck, analista-chefe da Glassnode, disse ao Cointelegraph que a taxa média ou a taxa cobrada por um Bitcoin enviado através da Lite Network é de aproximadamente 3 mil satoshis, que equivale a 84 centos de dólar para enviar 28 mil e 800 dólares, o que representa uma taxa de 0,0029%. E disso também é bem notável quando você pensa a respeito disso. Bom, então o que a gente vê é uma propaganda gigantesca contra o Bitcoin e as criptomoedas. Ah, é porque ele é contra o meio ambiente, é porque ele vai destruir o modelo tradicional de economia mundial. E no fim das contas, se você for começar a ouvir essa história, você vai virar um tremendo ignorante. Basta você sentar 5 minutos em frente ao computador e alguém ver um vídeo ou ler um texto a respeito do conceito, da história, de como funciona o Bitcoin, que você vai entender que a situação não é bem assim como a grande mídia apresenta. Então, começando pelo fato do verde, né? Vamos falar aí a respeito dos problemas climáticos e tudo mais. Ah, o Bitcoin ele polui o meio ambiente. Vamos lá. O Bitcoin polui o meio ambiente por quê? Ah, porque ele utiliza energia não renovável. Pera aí. O Bitcoin, ele precisa de mineração para funcionar. E para essa mineração acontecer, ou seja, novos Bitcoins serem gerados e as transações acontecerem, você precisa de uma espécie de supercomputador, né? Uma rig de mineração, uma zik, enfim, uma máquina ali que vai minerar o Bitcoin. Fica o tempo todo processando informações e aquilo gasta energia. Só que, proporcionalmente, se todo o mundo, tudo isso que se chama Terra, essa civilização mundial, utilizasse Bitcoin ao invés do sistema bancário, economizaria muito mais energia do que se utilizasse o sistema bancário do que hoje utilizamos. Então, proporcionalmente, o Bitcoin é mais verde do que o sistema atual. Opa, pera aí, tem alguma coisa que não está batendo. Percebe que a história não faz sentido? Mas, além disso, o Bitcoin não tem culpa de muitos lugares no mundo não utilizarem energia renovável. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente nem tem muito esse problema porque a gente utiliza energia em sua maior parte de hidrelétrica, né? Então, a água faz girar a turbina, mas a água não evapora, não some, não vai para uma outra dimensão. A água continua lá. Então, a gente não está destruindo o meio ambiente para fazer aquela usina funcionar. A usina está lá funcionando, girando com a água e acabou. Não tem conversa. Daí, ah, mas tem usina de queima de carvão, que são as termoelétricas, transformar a energia da queima de carvão, de madeira, enfim, em energia elétrica, né? Ah, tá vendo como o Bitcoin polui? Não, pera aí. O Bitcoin usa energia elétrica. Agora, como que faz a energia elétrica aí não é problema do Bitcoin. Não é a mesma coisa que eu falo assim, ah, tá vendo? Os bancos têm que fechar porque eles gastam muita energia elétrica. Não, pera aí. A culpa não é dos bancos. Entende a lógica? Daí, o outro ponto. Ah, o Bitcoin, ele vem destruir a economia global, ele vai atrapalhar as finanças mundiais. Mas, gente, vamos lá, ó. Hoje a gente tem os governos, né? Quem é que manda no mundo? São os governos, né? Não vamos falar aí das grandes elites e tudo mais. Vamos falar assim, mais superficialmente. Estados Unidos, Brasil, país, né? No contexto geral. Toda vez que tem uma crise, o que os filhos da mãe fazem, né? O que os filhos de mães desprovidas de pudores que trabalham com a arte de namorar pelado fazem, né? Pra não falar filha da puta. O que esses filhos aí fazem? Eles imprimem mais dinheiro. Olha que maravilha. Ah, não, eu não consigo comprar um livro aqui. Eu quero comprar um livro aqui. Como que eu faço? Já sei. Eu vou imprimir dinheiro pra comprar esse livro. Olha que solução maravilhosa. Como que eu não pensei nisso antes? Como que uma coisa dessa daria problema, né? É óbvio. Isso daí gera inflação. Você pega os bancos. Os bancos estão extremamente alavancados. E não é assim, teoria da conspiração. São consensos internacionais, convenções, aliás, e regras que permitem que os bancos façam isso. Então, o banco hoje tem de 10% a 30% no máximo do capital que era pra estar ali parado. Se deixa o seu dinheiro na conta bancária, o banco empresta seu dinheiro. Você lá na imagem, né? Você vê os números e dizem, ah, não, o dinheiro tá aqui na minha conta, né? Mas virtualmente, fisicamente, aliás, nem fisicamente, né? Estruturalmente ele tá aí investindo em títulos, empréstimos e várias outras coisas rodando por aí. Então, por consequência, o que você tem é só uma emulação de dinheiro na conta. Você não tem esse dinheiro na conta de verdade. Você tem esse dinheiro de volta sonora que você saca. Mas esse dinheiro, nem seu ele é. Por quê? Pelas leis, se o banco quebrar, existe até uma hierarquia de quem recebe primeiro. Ou de quem vai... O grau de importância pra recebimento. São primeiro os acionistas, a galera que investe no contexto geral. E lá no fim dessa pirâmide é que ele tá o investidor tradicional. Então, onde que isso é uma coisa boa? Eu não consigo ver isso como positivo. A gente deixa o dinheiro no banco, pro banco sair emprestando por aí e daí ele gera mais inflação. Ah, mas o dinheiro é feito pelo Estado. E o Estado, quando quer, imprime mais dinheiro. Que sentido lá numa economia que funciona assim? Quer ver um outro exemplo? INSS. O INSS, você também tem a mesma história. Você, pra uma pessoa se aposentar, ela precisa de 7 pagando imposto pra fazer ela se aposentar. Daí, essas 7. 7 vezes 7, 49. Você precisa ter um crescimento populacional absurdo pro negócio dar certo. Falaram, o mundo está super lotado. Ué, mas se ele não ficar super lotado, não vai ter como a gente continuar essa pirâmide de dar uma aposentadoria. Será que esse sistema financeiro atual é algo que é tão válido assim de se lutar? Porque, pra mim, isso parece um conjunto de pirâmides financeiras e golpes disfarçados de ações estatais. E, aliás, o próprio Estado é uma máfia sem vergonha. Que só quer roubar o seu dinheiro. O Estado não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro, gente. Ou ele imprime dinheiro ou ele rouba de você através do imposto. É assim que a coisa funciona. Daí o pessoal vê aí que... Ah, o Bitcoin polui o meio ambiente. Ah, o Bitcoin pode atrapalhar o sistema nacional. O Bitcoin é utilizado pra golpe. O dólar, via física, é bem mais utilizado para golpes, para atividades ilícitas do que o próprio Bitcoin. O departamento de drogas dos Estados Unidos já afirmou que até 2021... Olha a estatística. De lá de trás, cerca de 95% das notas de dólar em circulação livre... Não os que estão guardando em cofre, né? As notas em circulação chegaram a ter traços de cocaína. Você tem noção? Porque parece que a substância prega de uma maneira muito fácil, enfim, na nota. Então, você imagina o que é isso. Não é algo que vá trazer alucinação pra alguém. Mas existe lá o traço. Existe lá o mínimo resíduo. Dentre as notas circulantes no dia a dia. E o Bitcoin nem via física tem. Bom. Então é isso, né? Vocês viram como absurdo toda essa história é. Muito obrigado por terem assistido. E antes de ir embora, deixa um like nesse vídeo. Até mais.